Programa Mulher Brasileira Entrevista Cada vez mais mulheres se fazem mais presentes no mercado de trabalho e nada mais natural do que também se destacarem ao assumirem a responsabilidade de gerir pessoas. Mas será que existem diferenças entre a liderança feminina e a masculina? Para falar sobre o assunto, eu converso com a consultora de RH, Dilsa Taranto. Bom dia, Dilsa. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Adriana. Mais uma vez, um prazer enorme estar aí com vocês. Obrigada por separar aí um tempinho da sua manhã para conversar com a gente. Ainda mais um tema tão legal, né, Dilsa? Muito legal. Esse tema é palpitante, né? É. Então, é óbvio, né, até pela estrutura da nossa sociedade, é muito comum as empresas serem lideradas por homens. Mas cada vez mais mulheres têm assumido esses papéis de liderança. Tem empresas que estão até incentivando as mulheres a chegarem à gerência, a cargos maiores, por incentivo mesmo das empresas para as mulheres se candidatarem a esse papel também. Que fatores você atribui a esse crescimento? Olha, primeiro, Adriana, a mulher é mais sensível, né? Então, a mulher tem algumas características que diferenciam a sua liderança. Ela é mais sensível, ela é mais... normalmente, né? Lógico que existem exceções, mas a grande maioria é mais sensível ao outro. Tem determinadas habilidades que o homem não foi acostumado muito a ter, como saber ouvir, né? Então, isso coloca a mulher mesmo numa situação privilegiada quando assume uma função de liderança. Agora, precisa ser muito bem preparada tecnicamente, né? Para poder assumir uma função de liderança, não basta ter essas características femininas que contribuem para a liderança. É necessário ter também o preparo técnico. Então, Dilso, eu estava lendo uma reportagem falando sobre isso, que tem muitas empresas, grandes empresas, né? Que muitas mulheres estão preparadas, né? Na formação, mas têm medo de se candidatarem justamente pela concorrência masculina mesmo, né? E até a opressão, minha mulher não se sente capaz. E as empresas estão percebendo a importância disso, estão incentivando as mulheres a se candidatarem às vagas. Esses processos internos que acontecem, né? Como você vê esse processo partindo das empresas mesmo, de valorizar a presença feminina na liderança? A gente precisa considerar também, Adriana, que a mulher entrou depois no mercado de trabalho, né? Então, até ser igual, né? Até ter as mesmas oportunidades e se posicionar de forma equivalente ao homem, demora, isso é um processo. Mas a gente já vê, existem algumas atividades, né? Alguns ramos dentro das empresas, alguns segmentos dentro das empresas, que a grande maioria é mulher, né? A comunicação corporativa, por exemplo, a comunicação corporativa, a grande maioria, 69% dos cargos de liderança é de mulher e é ocupado por mulher, né? Outra área também que é bem ocupada, que a mulher também tomou uma conta, né? Por conta da sensibilidade e de suas características femininas, até um pouco maternais, na área dos recursos humanos, né? Então, essas duas áreas costumam colocar muitas mulheres mesmo em função de liderança, em cargos de liderança. Só que mais uma vez, né? Preciso ter o preparo técnico, né? Ser muito bem preparado, porque a mulher está sendo avaliada o tempo inteiro, né? Ah, é verdade. Depois, né? Então, ela precisa, em determinado momento, pelo menos para começar, ela precisa se mostrar muito competente. Verdade. Dilsa, e na sua carreira, né? Nesse seu processo aí no RH, que dificuldades e barreiras você passou para chegar, né? Onde você chegou na sua carreira? Como é que foi o seu processo? Olha, primeiro, eu tive que correr atrás mesmo da minha capacitação, né? Sim, sim, claro, precisa. Para poder subir dentro da função, eu tive que fazer um MBA, tive que fazer um mestrado, fui me aprofundando, né? Fui, dei a aula, coordenei cursos em universidades, na área de recursos humanos. Legal. Então, a dificuldade mesmo é isso, você se mostrar competente na sua área, né? Então, você precisa, a mulher precisa muito mais mostrar isso do que o homem, por incrível que pareça, né? É, infelizmente. Para a gente isso é mole. Ah, é bom, se for pesar na nossa vida, né? É, e a empresa que eu trabalhei também é uma empresa masculina, muito técnica, mas eu acho que o papai do céu sempre ajuda, eu não tive tanta dificuldade, não. E as mulheres, quando elas chegam nesses postos de comando, o que a empresa geralmente percebe, né? Que mudanças e benefícios acontecem na empresa, né? Existe diferença mesmo na liderança das mulheres? Existe. Quando a mulher não tenta se igualar ao homem, porque existe isso também, né? A mulher, quando assume a função de liderança, ela começa a ter determinadas características masculinas. Então, isso aí, ela perde nisso. Porque, justamente, o diferencial são as características femininas do ouvir, do cuidar, do se preocupar com as pessoas, né? Porque isso é muito importante para qualquer líder, né? Se preocupar com as pessoas, inspirar as pessoas, levar as pessoas a fazerem, a terem melhores resultados, né? Ao engajamento, ao comprometimento. A mulher é mais sensível a isso. Então, justamente, ela peca quando começa a querer assumir algumas funções, alguns comportamentos eminentemente masculinos, né? É, o que eu vejo, às vezes, Dilsa, é que, às vezes, a mulher é até, dependendo da situação, claro, né? Claro, cada caso é um caso, é que a mulher até precisa mesmo ser mais, digamos, enfática, mais brava ou séria, digamos assim, séria, né? Porque, justamente, pela cobrança das pessoas, que, às vezes, ainda mais se a equipe é a maioria masculina, não tem o respeito, não leva, às vezes, a mulher a sério quando ela chega a um cargo de liderança. Às vezes, eu até percebo que a mulher acaba reagindo desta forma para impor respeito, né? Que, infelizmente, as pessoas não conseguem entender que profissionalismo não depende de sexo, né? Não depende de ser homem ou mulher. Quem é profissional é profissional, né? Tem que ser profissional e qualificado para estar naquele cargo, né? Então, é... É, mas é diferente de você se impor, né? Colocar limites para a sua equipe. Sim, sim. Porque o ser humano é assim, né? Se você não coloca limites, ele vai embora. É, pois é. Em qualquer caso. Acontece mais com a mulher, né? Porque a mulher, culturalmente, tem essa questão aí, né? De se subjugar a um monte de coisas, mas o homem também precisa se impor. Aquele homem que não se impõe numa função de liderança, ele não permanece ali. Então, precisa se impor. As coisas são diferentes, né? Sim, sim. Colocar um limite claro para a equipe, de maneira séria. Não quer dizer que ela não possa brincar. Pode, né? Mas o limite é o respeito, né? Sim. Quando perde o respeito, o seu direito vai até aonde começa o direito do outro, né? Sem dúvida. Então, essa questão de colocar o limite para a equipe, mas não perder essas características femininas de ouvir, de agregar, né? A mulher é muito agregadora. É verdade. Isso é importante para a formação de times. Isso é muito importante. Pois é. Para estabelecer objetivos comuns, né? Engajar as pessoas nesse objetivo e ter melhores resultados para a organização. É, essa é a diferença de quando você tem um chefe e quando você tem um líder, né? O líder é aquele que agrega, né? Que leva as pessoas para o objetivo comum da empresa, do sucesso da empresa. Que, como eu sempre falo também, né? O Dilsa, todo mundo está no mesmo barco, né? Mesmo barco. Então, todo mundo tem que remar na mesma direção. Se um rema na direção contrária, o barco começa a girar, né? Aí não adianta nada. A equipe não chega a lugar a um. Ou afundar, né? Ele pode afundar e afunda. Exatamente. Gente, Dilsa, adorei conversar com você. Quer deixar contato para a gente? Ah, sim. O meu contato é o DDD21, né? O celular 98235-0376 ou através do meu site mesmo, DilsaTaranto.com Gente, DilsaTaranto.com. É só lá curtir o site da Dilsa e, claro, pegar as dicas que tem tudo lá para você somar, agregar conhecimento, que é sempre muito bom. Dilsa, muito obrigada por estar aqui com a gente, logo depois do carnaval, já conversando com os nossos ouvintes, viu? Excelente fim de semana para você. Obrigada. Obrigada a vocês aí. Eu que agradeço.